Se amarro na minha sentada, os fachas pega pro lado Os cri aqui da favela, fode, fode pra caralho Se amarro na minha sentada, os fachas pega pro lado Os cri aqui da favela, fode, fode pra caralho Fode, fode, sane, feita, rasga, ela, lá na treta Só vai ser empurradão, concentradão nessa buceta 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 Se amarro na minha sentada, os fachas pega pro lado Os cri aqui da favela, fode, fode pra caralho Se amarro na minha sentada, os fachas pega pro lado Os cri aqui da favela, fode, fode pra caralho Não vai ser empurradão, concentradão nessa buceta Não vai ser empurradão, concentradão nessa buceta Não vai ser empurradão, concentradão nessa buceta É o DJ Sassi, viu? Não confute não! DJ Sassi Porradão concentradão, concentradão Porradão concentradão Concentradão, concentradão Não vai ser empurradão Canal Funk! Sou eu, porra! Ao trem! Pimpica! 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 Tchau, tchau.